Olá pessoal, vamos mais vídeo? Vou fazer um vídeo aqui de um alternador para vocês, mas antes eu vou tomar um cafezinho, né? Que ninguém é de ferro. Um cafezinho especial, presente de um inscrito no meu canal aí, Leandro Parti. Leandro, obrigado pelo café, hein? Estou curtindo bastante, muito bom, hein? Então aqui, ó. Vou fazer esse alternador aqui, ó. É um alternador da linha Volkswagen, tá? Vou mostrar alguns detalhes para vocês aí, tá bom? Está bem barulhento? A gente disse que não está carregando. Você está primeiro para ver, né? Bom, deixa eu chegar pertinho aqui, para mostrar para vocês o que vai acontecer aqui hoje, né? Bom, o pessoal tem me perguntado muito como que eu faço para limpar o alternador, para deixar bonito, né? Se quando eu jateio, se estraga o fio. Vou falar esses detalhes para vocês hoje, tá? Vou aproveitar esse alternador aqui, ó. O alternador da linha Volkswagen, né? O estado dele no momento. Esse é o antes, tá? Vou mostrar o durante e o depois, tá legal? Está um pouco barulhento, ó. Está bem barulhento esse alternador, hein? Vou testar aqui, ver como é que está, né? Vou preparar aqui. E aí Bom, já coloquei o alternador aqui no teste. Vou colocar essa corrente, tá? Às vezes, o pessoal me pergunta também por que eu coloco essa corrente. Eu já falei em outro vídeo, vou falar novamente. É porque eu não aperto muito essa peça, né? Eu não gosto de apertar muito, para não... Vamos valizar, vamos dizer assim, para não dar uma torcida nesse estator, né? O que acontece? Tem gente que é violento demais, aperta muito aqui, ó. Né? Apertar demais aqui. Põe muita força aí, eu valizo aqui esse estator, tudo. É complicado. Então eu não aperto muito. Mas mesmo se eu apertasse, o parafuso eu coloco aqui, ó. Para dar uma certa garantia, né? Vamos ligar aqui, então, o positivo. Deixa eu ver se está em 12 volts, tá? Beleza? Dá para acender, 12 volts. Tá ligado? Vamos ver se está carregando, ok? Deixa eu ligar. É, ele falou que não estava carregando nada, mas está carregando... Ele falou que não estava carregando nada, mas está carregando um pouquinho? Pode ser um pouco de coletor, alguma coisa assim, né? Então, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser mesmo, assim, mais para mostrar para vocês, a parte que eu faço uma limpeza do alternador, tá? Ó. Bom, pessoal, então, vamos abrir. Para ver como que está esse alternador, né? Ó. 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 Obrigado. Bom pessoal, para vocês que gostam das minhas dicas, eu tenho dicas importantes aqui nesse modelo de alternador, tá? Eu vou passar umas coisas legais aqui a respeito desse alternador para fazer ele, tá? Vamos fazer um dispositivo aqui para desmontar ele também. Bem simples, tá? Mas bem útil também, né? Então eu vou estar mostrando para vocês, tá legal? Vou mandar um abraço lá para o Eric Lobo. Valeu, Eric. Um abraço. Tudo de bom, hein, Eric? Tudo de bom para você aí. O Haroldo também. O Haroldo de Macuco, Rio de Janeiro. Valeu, Haroldo. Obrigado por ter ligado. Um abraço, hein? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu chegar a câmera mais perto novamente. Para mostrar aqui para vocês, tá bom? Aí, vou mandar um abraço também lá para o Luiz. Luiz da Opala Centro Automotivo. Aí, Luiz, você perguntou algumas coisas para mim aí nas perguntas, né? Sobre como que eu faço para limpar, para dar um talento, verniz, zanduína, essas coisas. Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo aqui também para você, tá legal? Tamo junto, hein? Vamos lá, então. Vou passar uma dica importante para vocês aqui agora, bem simples, bem legal. Espero que vocês gostem. E vamos desmontar esse alternador, tá bom? Bom, pessoal, o primeiro passo é tirar essa tampa plástica aqui, tá legal? Essa tampa aqui parece que ela está parafusada, ela é bem firme, né? Eu estou com uma outra tampa aqui para mostrar para vocês alguns detalhes, tá legal? Olha só para isso. Essa tampa, ela é presa por aqui, ó. Tá? Ó. Peguei essa tampa velha, tem até um pedaço de um alternador aqui, ó. De uma placa retificadora, tá? Se quebra esses três pontos aqui, você está na mão. Aí, essa peça fica caindo lá do alternador, né? Essa peça aqui fica caindo aqui do alternador, ou ele tem que amarrar com um taraip, qualquer coisa assim, em forca-gato, né? E não é legal. Então, eu vou fazer um dispositivo para tirar essa tampa aqui. O que eu vou fazer? Olha só. Pode ver que ela tem aqui, ó, um furinho cortado, uma meia-lua aqui, né? Esse aqui está quebrado aqui, ó. Então, ou seja, isso aqui deveria ter ficado lá no alternador e quebrou, correto? Ó, e olha como é que ele fica aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Então, como que nós vamos tirar isso aqui? Eu estou aqui com a caneta, tá? Já está até parcialmente desmontada, porque essas canetas que a gente ganha de brinde, mas não dura muito, né? Então, está aqui, ó. Uma caneta plástica, tá? Não é metal. Vou fazer um dispositivo com isso daqui, para encaixar aqui dentro, ó. Para liberar essa pecinha aqui, tá bom? Esse lado de cá não dá certo, tá? Ele é muito grande, né? Para entrar aqui, ó. Então, já vou eliminar essa parte de cima aqui e vou usar só essa parte de baixo. Isso aqui é lixo. Então, vamos lá. Vou estar fazendo isso aqui, ó. Vou estar fazendo aqui neste disquinho aqui, ó. Que tem um disquinho, né? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar para você, né? Olha aqui, pessoal. Tá um pouco barulhento, né? Mas não tem jeito, hein? Olha só. Cortei aqui, ó. Fiz uma meia lua, correto? Olha aqui, pessoal. O que eu fiz, ó? Estou usando um tubinho de caneta, porque é mais fácil para todo mundo arrumar uma caneta dessa aqui, né? Então, está aqui, ó. Está vendo? Cortei aqui, ó. Vamos lá agora ver se funciona, né? O pessoal força muito a barra aqui, ó. Força aqui assim com a chave e acaba quebrando aquelas peças. Então, olha aqui, ó. Fiz a meia lua. Vou colocar ela aqui, ó. E vou bater, ó. Na verdade, essa que eu fiz aqui, ó. Está um pouco grande ainda, ó. Está um pouco grandinha. Vou lá cortar mais um pouco e já volto aqui, hein? Bom, pessoal. Voltei lá. Cortei mais um pouquinho, ó. Está vendo? Agora ele encaixa certinho aqui, ó. Então, qual que é a minha ideia? Ele ficou a meia lua, né? Olha. Ficou a meia lua do tubo. Vai encaixar certinho aqui, ó. Vamos ver se deu certo, então? Olha isso. Pronto. Já soltou, está vendo? Vamos para o próximo. Saiu também? Último. Pronto, pessoal. Está aí, ó. Vamos ver se funcionou. Está aí, ó. Não quebrou nenhum. Está vendo? Não quebrou nenhum deles. Está os três aqui, ó. Bonitinho, ó. Ó. Está vendo? Uma coisa tão simples, né? Resolver nossa vida aqui, ó. Está aí, ó. Ó. Está vendo? Que simples, né? Então, agora eu vou continuar desmontando. Vamos ver como é que está essa... Esse regulador, né? Vamos ver como é que está aqui. 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 O estator fica preso na tampa traseira, tá? Se eu bater muito aqui, ele é preso lá, ele vai quebrar o cio aqui do estator. Então, agora eu vou fazer uma alavanca aqui, ó. Para soltar, tá vendo? Ó. Faço uma... Pequena pressão aqui assim. Para a gente abrir, né? Está aqui, ó. Está vendo, Luiz? Me perguntou se tem problema de chatear, né? Realmente, aqui tem um verniz, tá? Esse verniz aqui é um verniz muito bom que existe nesse fio. É um verniz para... Que aguenta impacto, tá? Tá? Na verdade, acho que nem o verniz, é uma resina. Então, se a gente jatear, se ficar muito tempo batendo areia aqui, realmente vai estragar. Mas eu bato areia mais ou menos aqui, assim, ó. E aqui bate só uma poeirinha, só para limpar o fio, tá? Só para tirar um pouco o fio, né? Limpar um pouquinho o fio. Nem vai limpar muito, mas limpa um pouco. E depois que a gente passa o verniz, tá? Ele já fica novo, né? Fica bonito. Aqui, ó. Precisa de uma boa limpeza, né? Então, também vou jatear aqui. Aqui não tem problema bater areia. Aqui atrás nada tem problema. Só aqui no fio mesmo. Mas, sabendo jatear, não tem problema. Se tiver na dúvida, abre esses pontos aqui, ó. Se tiver na dúvida, abre esses pontos aqui, ó. Do estator. Tira o estator e já tem a sua placa sozinha. Mas como eu já tenho prática, eu já tenho tudo junto, tá? Ó o rolamento do bolinho, ó. Tá vendo? Então, vamos continuar desmontando aqui. Tirar esse rolamento. O outro ali. E vamos em frente, né? E vamos lá. Prontinho. Já tirei a colinha. Olha como tá feio isso aqui, ó. Olha como tá feio isso aqui, ó. Vamos tirar ele daqui. Pra gente dar aquele talento. Olha como é que tá a tampa tá feia, hein? Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar ela bonitona, tá bom? Vamos lá? Aqui tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque... Pra quebrar essa tampa aqui é muito fácil, tá? Tá? Tá. 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 não quer tirar na prensa tá eu vou partir para o sistema bruto tá bom vou fazer um é um sistema diferente aqui é importante é salvar essa tampa né então olha como é que eu vou fazer é violento negócio eu já mostrei isso no vídeo não gosto muito de fazer nesse sistema eu não gosto muito de fazer nesse sistema mas é o jeito né melhor fazer assim do que perder a tampa né rolamento já tá perdido mesmo então vai ser aqui ó essa aí não hein ó pessoal nem mexeu hein e nem mexeu tá aqui o negócio vai ser diferente então hein tá vendo é bastante dica importante podia ter saído na prensa não saiu podia ter saído aqui dessa forma também não saiu então vou soltar os parafusos vou tirar completo com o rolamento e tudo tá bom e vamos ver se esses parafusos aqui estão fáceis de tirar bom primeiro seu facinho também saiu fácil opa todos conseguem fácil tá aqui pronto eu tirei os parafusos agora eu vou lá na prensa vou vai descer tudo agora é fácil não tem segredo não tá eu vou lá vou descer na prensa e já volto aqui com ele tirado então porque não tem não tem mistério não tem mistério mais tá bom e aqui ó tirei não teve problema nenhum tá deixou tudo junto e vamos sacar esses rolamento aqui né vamos sacar esse rolamento alternador já está desmontado agora fazer a limpeza que é o que eu quero passar para vocês é a limpeza né e depois a fecha o fechamento dele né pronto já tirei a chapinha agora vamos tirar o rolamento né e aí 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 Prontinho, o rolamento tá fora, pra quem não viu meu primeiro vídeo no YouTube foi isso aqui ó, fazendo essa ferramentinha aqui ó, a própria capa de rolamento eu fiz aqui um sacador, tá legal? Coloca aqui, tem a parte baixa aqui que encaixa aqui ó, ou assim né, tanto faz, tá legal? Rolamento tirado, ó, barulheto, vou tirar o dianteiro agora hein? Esse rolamento aqui pra tirar só cortando viu, não tem jeito, eu não tenho ferramenta pra tirar, então vou cortar esse rolamento aqui, tá bom? Lembrando, quem quiser fazer um curso presencial comigo aqui, se montar um treinador comigo aqui, trazer algum serviço pra fazer, junto comigo, pode vir, tá? Pode combinar, tá certo? A gente fazer alguma, tirar algumas dúvidas né? Eu vou colocar as esferas todas do mesmo lado, colocar todas as esferas pro lado de cá, tá bom? Pra gente sacar esse rolamento. As esferas tudo pro mesmo lado ó, coloquei as esferas tudo pro mesmo lado, agora já dá pra desmontar esse rolamento aqui né? Pra desmontar, eu vou colocar esse martelo aqui, e vou dar uma batida aqui ó. Olha só, pra desmontar né? Então vamos lá, coloca esse martelo aqui, e vou dar uma batida aqui ó. Ó, já era. Já saiu aqui o rolamento. Aqui ele não sai, como eu falei pra vocês aqui, só cortando, não tem jeito tá? Ó, vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou cortar, vou cortar aqui esse rolamento e quebrar ele, tá bom? Pra cortar eu uso a maquininha de corte, tá? Bom pessoal, olha aqui como é que ficou hein? Fiz um corte aqui né? Lembrando, isso aqui é um aço, é muito duro. Esse aço, quando você baixa aqui pra quebrar ele, isso aqui pode sair com muita violência, então, o que que eu faço? Eu jogo um paninho aqui em cima, tá? Olha só, eu vou jogar um pano aqui. Olha só, vou jogar um pano aqui em cima, tá? Vou colocar a chave de fenda no canal que eu fiz aqui ó. E vou bater, tá bom? Ó, então tá aqui ó, coloquei a chave de fenda no canal que eu fiz. Vou colocar um pano pra proteger, porque sai que nem uma bala isso aqui hein? Ó. Já quebrou, tá bom? Já quebrou, não teve dificuldade nenhuma. Então, como se sai já ó, ó, já tá saindo, tá vendo? Ó. Pedaço aqui ó. Pedaço ficou aqui no pano, tá vendo? Ó. Aqui que eu falo, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, onde bater, fura. Ó. É um aço muito violento, então, tem que forrar um paninho, não deixar ninguém perto na hora que for bater, porque isso aqui sai ó. Vou esse pedaço aqui e vou mais um aqui ó. Aqui ó. Vou dois pedaço. Então tem que tomar muito cuidado, viu? Continuando, vamos tirar aqui. Nem precisei cortar tudo, ó. Cortei só uma parte, bati, ele trincou ali, ó. Quebrou aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá feito a retirada do rolamento. O de baixo já tá tirado. Agora vamos à limpeza. Pessoal, talvez esse vídeo fique um pouco grande. Olha o que acontece. É que eu tô passando bastante detalhe, porque tem muita gente me perguntando, né? Então, talvez esse vídeo fique um pouco grande, mas é que eu tô passando bastante detalhes, porque tem muita gente me perguntando. Como é que você jateia, como é que você limpa, como é que você faz a anilina, como você tira o rolamento dianteiro, o traseiro. São muitas perguntas. Então eu quero fazer um vídeo comprido, mas que dê pra vocês pegar bastante detalhes, tá? Vai ter muita dica aqui nesse vídeo ainda, já. Expliquei um negócio novo pra vocês, pra tirar essa tampa, né? Vou mostrar como que eu faço o reparto de circulator. O que eu puder passar pra vocês, eu vou tá passando, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro passo, eu vou limpar esse aqui. Eu limpar esse rotor. Pra ele já ir secando. Enquanto ele vai secando, nós vamos fazer as outras peças, tá bom? Bom, pessoal, então já tá aqui, ó. Tá aqui dentro, né? Rotor. Vou dar um parênto nele, no jato de areia. Ó, pessoal. Tá jateada a peça, tá vendo? Na verdade, eu não jateei. Na verdade, eu limpei, tá bom? Ó. Eu limpei, fiz uma limpeza. Não foi jateamento mesmo, propriamente dito, né? Aqui sim, aqui eu dei uma jateada boa. Aqui também. Aqui nessa parte aqui também. Mas aqui, ó, onde tá o pacote, né? Que a gente fala. Os fios, eu passei de leve. Eu pus assim, ó, nessa posição e jateei aqui assim, ó. Entendeu? Não jateei assim de frente, né? Se você jatear aqui de frente, a peça não aguenta. O fio estraga. Então, tudo tem seu jeito, tá? Tem gente aí falando no canal que não pode jatear, que estraga, que denifica. Não é bem assim não, tá? Sabendo usar o material, sabendo usar a ferramenta, não tem problema. Então, já tá aqui, ó. Agora eu vou passar o ar. E vamos fazer outro serviço. Ah, vou mostrar pra você outra coisa. Pessoal, eu pergunto o que que é que eu passo pra ficar bonitinho. Eu passo anilina. Aí tem gente que pergunta, o que que é anilina? Isso aqui é anilina, ó. Vou testar pra vocês lerem aí, ó. Anilina. Esse, no caso aqui, é um verde, tá? Eu gosto de usar o amarelo. Mas, o meu amarelo acabou. Então, eu vou usar esse verdinho aqui. Quer ver por dentro como é que é? Aqui, ó. É um pó, tá? É um pozinho, ó. Deixa eu jogar um pouco na mão aqui pra vocês verem. Tem gente que não conhece, né? Ó, é um pó, tá vendo? Ó. Tem dois tipos de anilina, tá? Tem um que dissolve em água e tem um que dissolve em tiner, gasolina, água rasa, essas coisas, né? Esse aqui tem que ser o da... Não pode ser dissolvente em água, tá? Não pode ser no tiner ou na querosene, água rasa, essas coisas. Então, vamos lá agora pra cabine. Vamos deixar esse aqui bonitão também, tá legal? Aqui eu pego umas latas de tinta que sobra, tá vendo? Faço um furo, faço uns... Mas, por exemplo, faço uns negócios aqui pra poder facilitar a vida, né? Ó, agora encaixa aqui, ó. Deixa eu ligar. Já tem aqui um pouco de anilina dissolvida, tá? Ó. Ó. Olha só a diferença, ó. Tá vendo? O lado que eu passei, do lado que eu não passei, correto? Aí, ó. Então, continuando. Vai invernizar, eu uso a verniz automotivo. Normal, tá? Ó, tá aqui, ó. Verniz rápido, pronto para uso, tá bom? Esse aqui é o que eu uso, tá bom? Então... Vou botar aqui um pouco. Então, eu vou botar aqui um pouco. E aí, pessoal, ó, tá aqui o rotor novinho em folha, tá? Bonitão. E vamos agora fazer outras coisas. Vou jatear agora essa troca aqui. Ó, pessoal. Como é que tá? Como que tá aqui as peças aqui, ó. Tá vendo? Tá meio oxidado daqui. Aqui. Então, tudo isso aqui o jato vai jatear. Lembrando, eu tô fazendo, na verdade, é uma limpeza. Não chega nem a ser um jateamento, tá? Vou jatear com cuidado aqui. Passaria bem devagarinho aqui com cuidado, tá? Já mostro pra vocês isso aqui prontinho, tá bom? Esse aqui. Esse aqui também eu vou jatear também agora, mas eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Pra quem não tem jato de areia, dá pra fazer assim, ó. Pega assim uma escova de aço, né? Tak, ó. 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 Aqui, pessoal. Olha só. Se pegar uma escova de aço e passar bem passadinha também, ó. Fica lindo, tampa, ó. Ó, não escovado. Tampo escovado, tá vendo? Olha aqui em cima ó. A parte que eu não escovei e a parte que eu escovei, tá vendo? Fica bonitão também. Então, se tiver uma escova de aço e passar, você também deixa o alternador bonitão. Outra coisa que pode fazer também é lavar, tá? Fica muito bom também, eu já fiz. Talvez até faça a qualquer hora pra vocês verem. Só pra ver como fica, né? Lavar e pintar. Pintar com tinta spray. Uma tinta que eu vejo que fica muito boa pra pintar essa tampa aqui. É tinta spray cinza placa, tá bom? Latinha de spray, né? Pega a latinha e passa aqui, cinza placa. Também fica muito boa essa tampa aqui pintada, tá? Então eu vou jatear a quebra, tá bom? Já tirei tudo aqui, olha só. Vou mostrar pra vocês, hein? Olha só pra isso. Tá vendo? Agora ficou limpinha, né? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Agora eu passo o verniz, tá? Vou passar o verniz. Por que que eu passo o verniz aqui? Vou mostrar pra vocês por que que eu passo o verniz. O abrasivo do jato de areia, quando bate aqui, ele limpa. Só que ele deixa microporos no alumínio, tá? Então veja bem, ó. Aqui dentro já tinha pouco. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem. Deixa eu ver um ponto aqui pra eu passar o dedo aqui pra vocês verem. Aqui assim, ó. Tá vendo? Tá limpinho, né? Deixa eu chegar mais pra cá. Mais perto da luz pra gente ver o que a gente pode mostrar. Tá vendo? Tá limpinho aqui, ó. Só que se eu passar o dedo aqui, ó. Tá vendo como suja, ó. Ó. E minha mão é desse jeito, ó. O tempo todo. Então, se eu pegar aqui assim, ó. Só de eu pegar, se eu catar aqui com tudo aqui assim. Essa peça aqui de qualquer jeito. Já suja tudo. Ó. Só um pouquinho que eu encostei o dedo aqui, ó. A marca do dedo aqui, ó. Entendeu? E já suja, né? Então o verniz, o verniz não deixa a sujeira sair da mão e passar pra peça. Por isso que eu dou um banho de verniz também depois que eu já tenho. Poderia ir assim a peça, ó. Ia ficar muito bom. Mas como eu tô com a mão toda hora suja, então eu já passo o verniz, fica bonito. Como eu tenho que vernizar a parte do estator ali também. Então eu já faço uma coisa só, né? Aí, ó. Jatear aqui também, ó. Como eu falei, é só mesmo uma limpeza, tá? Não é jatear, jatear não, tá? Ó. Aquela parte que eu falei que tá tudo oxidado, ó. Saiu tudo. Vamos passar um ar agora e vou invernizar então, hein? Bom, já passei o ar, vamos invernizar. Vamos lá. Olha aí, Luiz. Luiz Opala Centro Automotivo. Dá uma olhada aí, Luiz. Olha só. Bacana, hein? Bacana, vai ficar bonito, ó. Tá vendo? A gente passou a areia, tá um pouquinho fofo, né? Bacana ficou bonito. Vou mostrar mais perto pra vocês aí. Olha só. Onde eu invernizei, né? E onde eu ainda não invernizei ainda, ó. Tá vendo? Fica chique show. Fica bom demais. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Olha só para isso. Bonitão, né? Vamos colocar para secar agora. Agora aqui, ó. Eu vou ligar esse ventilador aqui, ó. E vou deixar secando um pouco, ok? Tá tudo secando, está o ventilador funcionando. Rapidinho está seco. Pessoal, mais uma dica importante. Vou passar para vocês agora também. Olha só essa polia. Essa polia, o rolamento está muito oxidado, ferrugem. Olha só como é que está isso aqui, ó. Está vendo? Parece que não, mas essa saliência aqui, de nada. Essa pequena saliência que tem aqui de ferrugem, atrapalha, tá? Atrapalha a vida da gente. Então, vou pegar uma lixa e vou passar uma lixa aqui, ó. Tá bom? Vou pegar uma superfície bem plana. Tirei aqui, deixei um paralelo bonitinho, tá? Só que faz uma diferença enorme também lá de montar, viu? A poliazinha dá um joguinho. Inclusive, ela veio. Ela veio com um pouquinho de jogo. Eu esqueci de mostrar para vocês que quando eu rodava lá, ela tinha um balancinho assim na hora que estava montado, né? Eu até falei com o cliente, não sei se eu vou conseguir tirar. Tomara que esse pequeno detalhe aqui eu tenha resolvido. Geralmente resolve. O que mais? Aqui, ó. Vou dar um trato nessa peça aqui agora. Como é que eu dou um trato nessa peça? Deixar ela bonita também, ó. Fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. Aqui, ó. Aí eu já vou usar aqui o óleo lubrificante. Tá bom? Só isso. Mais nada. Deixo aqui agora um pouco. Daqui a pouco eu venho e faço isso aqui, ó. Passo um paninho. Depois eu venho e faço isso aqui, ó. Passo um paninho. Fica tão bom quanto se fosse o verniz, tá vendo, ó? Fica muito bom isso aqui também, tá legal? Então tá aí, ó. Mais uma dica importante. Hoje eu tô ensinando o pulo do gato pra vocês, hein? Tô ensinando tudo que eu posso, hein? Continua assistindo aí. Não esqueça de dar um like no canal, dar um joinha, se inscrever quem não for inscrito, tá? Não esqueça de dar um like no canal aí, pessoal. Então, o regulador. Eu já tô com o regulador aqui no jeito. Bom, pessoal, vou dar uma lixada no coletor aqui agora. Tá? 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 pronto o rotor tá bonitão aí ó tá vendo agora é só a gente dá uma chegadinha aqui já tô com as peças tudo do jeito então vamos começar a voltar, né já tô aqui com o enrolamento novo bom pessoal então vou começar a fechar essa alternadora aqui espero que eu consiga passar mais alguma dica pra vocês é claro né ó já coloquei o ralamentinho aqui vou usar esse dispositivo que eu fiz né coloquei o eixo aqui mais fino que o ralamento pra ele entrar forgado tá vou colocar aqui ó eu vou colocar aqui na amostra né aqui está o que vocês viram não tinha mais um dispositivo que eu fiz aqui né colocar lá aí tá aqui bonitão vamos agora então colocar aqui a capa do rolamento e aí e aí prontinho isso aqui ó, rolamento no lugar eu vou colocar aqui o rotor e já vou colocar aqui o rolamento vem comigo vamos lá vamos lá vou colocar aqui os dois rolamentos não vem só correto? agora é rápido hein? vamos lá tá bem apertado agora pessoal faltou eu colocar uma pecinha que vai aqui ó que é essa chapinha aqui ó esse alternador vem essa chapinha né vou colocar essa chapinha aqui então tá aqui no jeito agora é só pôr a tampa traseira e ver como é que ficou né e aí e aí Obrigado. E aí pessoal, o treinador tá praticamente pronto, olha só que coisa linda hein, olha só pra isso ó, que belezura hein. Olha só pra isso, que coisa bonita hein, olha só o treinador, chique show hein, tá aí ó, tá vendo? Continuando, agora só vou pôr o regulador, a tampa traseira e testar né, então vamos lá, vamos pôr o reguladorzinho aqui agora. Tchau. 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 Tem mais uma dica pra passar pra vocês hein, antes de acabar esse alternador, eu ainda tenho uma, uma outra dica que me perguntaram aí e eu vou falar também a hora que eu acabar esse alternador aqui, tá? Pronto, deixa eu reapertar esse parafuso da placa indicadora também, sempre tem um apertinho tá? Pronto. Vou colocar agora a tampa. E aí pessoal, só testar ele agora e ver como é que tá hein, olha que alternador bonito hein. Vou colocar no teste agora e ver como que ficou. Pronto. 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 Bom, tá lá pessoal, tudo ligado, bonitinho, vamos colocar a corrente de proteção. Pessoal, dá o like no canal, esquece de dar um joinha pra mim aí, hein? Olha isso, hein? Que coisa bonita. Vamos lá? Na lenta a lâmpada já apagou, bonitinho. Perfeito, hein? Perfeito. Perfeito. Tá aí pessoal, o alternador pronto. Agora eu vou lacrar. Vou lacrar aqui o alternador, ok? Perfeito. 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 Obrigado.